Não querendo negociar, não querendo atender as indicações emergenciais da categoria. Por isso, não nos resta alternativa. Quem vota pela continuidade da greve, levando os dois braços e fica pra fora. A educação parou, a educação parou, a gente não está no ferrado. A educação parou, a educação parou, a gente não está no ferrado. A educação parou, a gente não está no ferrado. Os sempre somos nós, a força e a nossa voz. Os sempre somos nós, a força e a nossa voz. Os colegas profissionais de educação que desejam votar pela suspensão, por favor, levante os dois braços. A greve continua, a brava a culpa é sua. As abstenções que desejam ser registradas, por favor, levante os braços, colegas que se abstenem.